E o marketplace, essa é uma discussão ótima para a gente ter. O marketplace tem uma limitação de crescimento ao longo do tempo, e a gente pode discutir isso em uma outra situação. Mas, basicamente, o princípio é que o marketplace, para crescer, ele precisa cada vez mais incorporar mais gente, mais vendedores e mais compradores. No limite, ele vai incorporar na margem piores vendedores e piores compradores ao longo do tempo. Então, se a gente ver a estratégia que mesmo o eBay teve, que o Mercado Livre teve, foi de, ao longo do tempo, sair só do marketplace, mas colocar meio de pagamento e começar a comprar software também. Bom, vamos passar rápido para o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? No Brasil, aconteceu um negócio muito simples. No começo dos anos 2000, a gente recomeça o e-commerce. E recomeça o e-commerce de que forma? Com o modelo que eu chamo de copiado e não tropicalizado. Putz, o que está funcionando lá? Está funcionando o quê? Preço baixo, bares baixos que loja física e frete grátis. Vamos implementar aqui. Tecnologia, gente, é um negócio global com características locais. Tecnologia é um negócio global com características locais. Se você não traduzir, não tropicalizar, tem problemas. Nos primeiros anos, tudo bem, foi a empresa que trouxe isso, que começou isso aqui no Brasil, é basicamente de financistas e fundos. Ou seja, nunca ninguém ficou ali no balcão vendendo produtos mesmo. E foi bacana. As empresas começaram a crescer de e-commerce aqui no começo dos anos 2000. Então, em 2005, você tinha ali empresas abrindo capital e você fazia várias coisas. Entre elas, o que eu chamo do tripé mortal. Tripé mortal é aquilo que a gente já conversou. Margem baixa. Para que fazer margem menor que loja física? Bom, porque a gente quer crescer a qualquer custo, é assim que se faz lá fora, e um dia a Amazon vai vir nos comprar. E isso contaminou todo mundo. Isso contaminou todo mundo. Então, como aprender errado? E aí, vem os investidores, que também pouco entendem do que é o dia a dia, e começam a pressionar para falar, usa o mesmo modelo de lá, porque o mundo é redondo, globalizado, tudo é a mesma coisa. E não é. Deixa eu só dar um exemplo do preço baixo aqui. Tem um negócio chamado Black Friday. Eu lembro que conversando com o Márcio lá em 2012, eu falei, Márcio, sem nós Black Friday, o que é? Não, não. Todo mundo aqui, em novembro, dia 29, bota o preço lá embaixo. Como é que é a história? Esse microfone custa R$ 100,00 na quinta, na sexta, vai para R$ 50,00, e no sábado vai para R$ 100,00 de novo, é isso? É. E aí? Ué, todo mundo faz isso. Então, está. Black Friday nos Estados Unidos, ele foi criado para desovar o que tinha de estoque a mais do verão. Black Friday serve para isso. Portanto, em um determinado momento, a Netshoes tomou uma iniciativa de pegar e dizer, e o Márcio foi lá nas redes sociais e falou, cara, Black Friday de 2013, nós vamos botar mil produtos só, porque a gente negociou antes com os fornecedores, mil produtos só. Não é o site inteiro, não faz o menor sentido. Hoje, no Valor, tem uma reportagem dizendo, Black Friday, as empresas esperam bater a meta de todas as horas do ano, já com Black Friday, vai ser 30% acima do ano que vem, e já estão preparando preços baixos. Show de bola. Todo mundo enforcado de caixa em janeiro. Cara, não faz o menor sentido. Black Friday não é para colocar o site inteiro 50% off. ou, então, começa aquele negócio, aumenta o preço um pouco antes, para depois ter problema com o Ministério Público. Frete grátis. A pergunta é de sempre. Precisa? Qual é a alternativa do cliente? Vai comprar na loja física. Ah, não, mas ele vai comprar no concorrente. O concorrente vai quebrar. Atitude irracional gera resultado irracional. Ciclo de capital de giro. Vamos olhar no Brasil. É o mesmo DRE, certo? Vendendo aí. Belíssima empresa. 50% no primeiro mês. Mais 5, mais 5. E a mesma estrutura. Só que no Brasil... Vamos lembrar como é que é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem ali o processo do ciclo de capital de giro. Como é no Brasil? Ups. Espera aí, espera aí. Eu vendi 10 no primeiro mês. Então, vou receber em 5 parcelas de 2. Recebi, vendi 15 aqui. Então, vou receber em 5 parcelas de 3. 3 mais 2, 5. E aí eu vou fazendo aqui. Só que eu tenho que pagar aqui o fornecedor um mês depois. Porque o fornecedor, filha da mãe aqui no Brasil, não é parceiro, não faz nada. Sempre fornecedor parceiro. Nós que não cobramos certo. A gente que não coloca a margem correta. Olha o saldo no mês, olha o saldo acumulado. E aí? Quem está errado? Gente, e para fechar o caixa, como é que faz? Empréstimo. Empréstimo, esses bancos não nos entendem. Ou então vão querer fazer fumaça. Lembra? A gente entregava um de cartão de crédito, o cara fazia cinco vezes. O banco não estava entendendo nada que estava fazendo. Onde ele entendeu? Aquilo é um absurdo. Então, só estamos alimentando o monstrinho. Como é que a gente está hoje? É um modelo sem perspectiva de solução, a não ser que a gente faça a coisa certa, que é cobrar o que tem que ser cobrado. Tinha uma ideia aqui. Por que o e-commerce tem que cobrar mais barato do que loja física, etc. Porque é mais barato e, ao longo do tempo, vamos ter margem baixa porque a escala vai nos ajudar. Escala o quê? O custo fixo e o e-commerce é baixo. Quanto mais eu crescer, vai diluir pouca coisa. É só fazer conta. O modelo foi implantado de madeira equivocada e não evoluiu. Então, aí é demais. Eu, além de fazer errado, estou fazendo errado. Ah, Rogério, é por isso que a gente fica vendo no jornal que aquelas empresas de capital aberto, uma que teve um probleminha um pouco maior agora, a outra ali, toda hora que tem que ter capitalização, é. Mas deve ser certo o modelo deles, porque os caras que são investidores são aqueles magos, tudo. Então, cara de cavalo, rabo de cavalo, não é ursinho rosa. Bom, tanto como estimular aqui geração de caixa, se eu não souber qual é o diferencial competitivo, eu não posso cobrar. Vou de novo fazer o exemplo da Netuse, que o Márcio vai fazer a apresentação daqui a pouco, mas eu tenho um serviço que é espetacular. Eu posso cobrar. Porque eu entrego, eu faço, eu tenho um diferencial. As pessoas me reconhecem. Se eu não tenho diferencial, de verdade, eu não posso cobrar nada. Eu não tenho diferencial nenhum. Preço não pode ser o diferencial. Preço, para diferenciar, é coisa de commodity. E, para gerar caixa, nós, necessariamente, temos que abandonar o modelo irracional. Não tem milagre. Margem baixa, frete grátis, 12 vezes sem juros. Não tem. Matematicamente, é impossível dar certo. E eu só queria dizer que nem todos os grandes são exemplos. Eu só indo para os meus três últimos slides. Esse livro foi lançado no final do ano passado, e ele conta a história de empresas que estavam em uma determinada situação e que faliram, que eram ícones e que faliram de uma forma bastante rápida. E aí, algumas das lições que estão ali. O que faz com que as empresas tenham problema? Aprender a coisa errada. Eu aprendi, recentemente, uma coisa errada. Usar modelo que já não funciona, ou que, pelo menos, eu não atualizei. E não enxergar a mudança clara nos mercados. E, no final do artigo que falava desse livro, eu não sei se foi o jornalista ou era do livro, mas essa frase me chamou bastante a atenção. Por quê? O mercado é habitado por ideias insustentáveis, ou simplesmente que são ruins, e que encontram compradores por muito tempo. Muito tempo. Só que, um dia, a conta chega. Como diria a Palmirinha e o meu amigo Segura, esses caras têm diferenciais. Portanto, criar diferencial na nossa própria empresa, entender qual é o nosso diferencial, e, a partir daí, poder cobrar por esse diferencial, faz sentido. Se eu só sou um vendedor de commodity, ou seja, coisa que não tem a menor diferencial, eu tenho que ter um volume incrível e uma despesa muito baixa. Coisa que, nesse momento, ainda no e-commerce, não é possível, porque a gente tem que investir em muita coisa, em tecnologia. Nós estamos na fronteira dessas coisas. E acho que o ponto principal é, é muito legal poder participar de história. E todos nessa sala estão participando da história. Mas só vamos fazer a história direito, porque o mais legal é criar longevidade. Último ponto, está aí o nosso e-mail, se precisarem. E, two partners, o que a gente provê, é uma construção que a gente provê, estratégia para empresas de tecnologia, o significado é, a gente quer destravar crescimento, que significa insights to unlock, como a gente pode ajudar as empresas a crescerem. E o que a gente tem mais visto hoje em dia, são, com os fundos, são nossos clientes, alguns dos empreendedores, e tanto eu como o Rodrigo Nassi temos visto, são aqueles modelos que vêm e a gente é obrigado a falar esse não dá nem para conversar, porque não tem fundamento. Então, portanto, construam o fundamento e aproveitem que vocês estão em uma fase fabulosa, que é essa de estar participando da história e e-commerce, sem dúvida nenhuma, é o futuro.